De volta com o programa Variedades, que é e sempre será o diferencial na programação local, sempre de bem com a vida, pra você. Agora com vocês, a garota videoclipe da semana no programa Variedades, sempre de bem com a vida, e ela vem lá de Vila Bela da Santíssima Trindade. A grande realidade é essa, Lonara, garota videoclipe da semana no programa Variedades, pra você. Vila Bela da Santíssima Vila Bela da Santíssima Trindade 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 Tchau, tchau.